Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o Quim Busso Falei, Gabriel Fligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o sorteio referente aos 400 inscritos valendo 1.000D na junção do S1, ok? Seguindo as regras que você teria que curtir o vídeo, tem que ser inscrito e tem que comentar a vida de birubiru, espaço, o seu servidor e nick. Uma outra coisa importante que depois eu acabei comentando aqui, que não valeria personagens de outros servidores. Atenção, o sorteio é válido para quem tem char na junção do S1. Quem pôr comentários de outros servidores será deletado. Então vamos averiguar aqui, S10, S8, S2, S80, S3, S85, S80, S8, S11, S1, S29, S2, S1, S1, S3. Isso aqui foi até o rapaz que ganhou da última vez. S90, S65, S35, S15, S1, S1, S5, S67, S65, S46, S1, S5, S21, S18, S1, S1, S1 e S1, ok? Feito isso, direitão aqui, pegar o nosso link aqui, vou voltar aqui e vamos, pum, voltar aqui. Aqui está, temos 31, ok? Comentários e vamos dar o nosso random pick aqui. E quem ganhou dessa vez foi o S5 GAMI, ok? GAMI, parabéns aí por ter ganhado. Muito obrigado aí por participar desse sorteio. Vamos procurar ele aqui, S GAMI, não Ctrl F, S5. Onde é que está? S5 GAMI, está aqui. Gabriel, meu xará. Vamos ver. Está aqui direitinho a inscrição. Bonitinho. Parabéns aí, Gabriel. Eu vou estar entrando em contato com você direto pelo servidor, tá? Assim que eu vou só editar o vídeo aqui e postar e já entro em contato com você, ok? Parabéns de novo aí. Impressionante que quem ganhou foi o meu xará. S5 GAMI, deixa eu só ver se o nome dele aqui, como é que está escrito direitinho, cadê? Aqui, ó. S5 GAMI. Parabéns. E para você que não ganhou, não se preocupe. Assim que a gente chegar a 500 inscritos, a gente vai estar sorteando, ok? Sorteando uma conta na junção do S1 também, uma conta de 3KK de ataque, ok? Quem estiver interessado em procurar, saber como é a conta, é S64 Estomazil, ok? Com Z. Estomazil. Procura lá. Lembrando que a gente chegar a 500 inscritos. E impressionante que a gente mal chegou a 400 inscritos e a gente já está em 406 inscritos. Sete agora, ó. Que maravilha. Então, conto com vocês para participar. Participa, se inscreve, comenta, curte, dê like, dê dislike, o que vocês quiserem. Mas participem dos eventos e dos vídeos que estão no canal, ok? Muito obrigado por assistirem até aqui. E valeu, galerinha. Partiu. Fui.